Olá, eu sou o Henrique e o seu canal Tênis 1 Minuto traz mais um nome do qual se fala muito pouco. O Nike React Miller 3. O Miller faz parte da família da entressola React, no qual se destacam os consagrados Infinity Run e o Pegasus. E falando em família, eu tenho certeza de que quem criou o Miller usou a estrutura do Invincible Run e a essência do Infinity Run. Com 31mm de entressola, ele não é dos mais leves, pesa 325g, muito por conta dessa estrutura no calcanhar para dar mais estabilidade. E é claro que eu fiz o confronto direto com o Infinity Run e com o Pegasus 39. Nos dois casos, a experiência foi muito semelhante. Porém, eu me senti mais seguro e estável com o Miller, o meu escolhido da espuma React. As notas do subestimado aqui foram muito boas. 8 em ajuste, 8 em conforto, 8 em experiência de corrida e também 8 em estilo. E agora vamos falar do preço. Ele originalmente custava 900 reais, que eu não acho um custo-benefício muito bom. Porém, a Nike baixou para 450, metade. E aí, eu acho uma oferta imperdível. Nossa nova em custo-benefício. Em resumo, se você gosta da espuma React da Nike, o Miller é uma opção sensacional. Ainda mais por 450 reais. Tá falando da elite. E usando a minha metodologia de média ponderada, que ajudou na convocação do Everton Ribeiro, chegamos a uma ótima nota final de 8.2. Para o Nike, Riet Miller 3. Essa aí é a banda alemã Scorpions. E são os profissionais mais velhos em atividade, depois do Daniel Alves.